As atividades de ensino podem ocorrer de duas maneiras, por meio de atividades síncronas ou assíncronas. A Câmara de Graduação e o CEP aprovaram uma resolução determinando que os professores devem priorizar as atividades assíncronas na oferta das atividades acadêmicas curriculares nesse período. Mas, por outro lado, as atividades assíncronas são muito importantes, porque elas são um momento ímpar de interação entre os estudantes matriculados e os docentes responsáveis pelas turmas. Por isso, foi estabelecida em apenas um referencial, que pode ser modificado pelo colegiado, de um encontro síncrono para cada 15 horas da aula. Basicamente, seria no mínimo quatro encontros para uma típica disciplina de 60 horas. Muito importante que as atividades síncronas devem ocorrer, sejam elas aulas ou provas, no horário original previsto para a realização das aulas.